Cabe ao Tribunal de Justiça de Goiás julgar o pedido de medicamento feito por uma paciente com câncer. A decisão foi do ministro Gurgel de Faria ao julgar o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. O ministro entendeu que por não envolver autoridade sob jurisdição do STJ, o mandado de segurança em que a paciente com câncer pede que seja fornecido medicamento sem constar da lista do Sistema Único de Saúde, deve ser remetido ao Tribunal de Justiça de Goiás. A paciente, representada pela Defensoria Pública de Goiás, se manifestou contra a remessa do processo, mas o juiz da 4ª Vara Federal do Estado determinou que ela indicasse quem deveria figurar no polo passivo como autoridade coatora no âmbito federal. Após a indicação do ministro da Saúde, o caso foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi submetido inicialmente ao Tribunal Estadual, mas houve o entendimento de que a União deveria figurar no polo passivo do mandado de segurança e, por isso, declinou da competência para o julgamento e remeter os autos à Justiça Federal. O relator, ministro Gurgel de Faria, pontuou que, conforme a jurisprudência do STJ, a emenda à petição inicial para a correção da autoridade coatora só pode ser admitida quando o órgão judicial em que o mandado de segurança tiver sido proposto for competente para o conhecimento da ação. Segundo o ministro, a impetrante não indicou nenhum ato comissivo ou omissivo do ministro da Saúde. E a teoria da encampação, que evita que o mandado de segurança seja extinto sem julgamento de mérito por indicação imprecisa da autoridade coatora, não é aplicável ao caso. Gurgel de Faria destacou está reconhecida a ilegitimidade passiva do ministro da Saúde, permanecendo no polo passivo apenas o secretário de Saúde de Goiás, autoridade que não está sujeita à jurisdição do STJ e, por isso, considerou que o tribunal não tem competência para julgar o pedido.